Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu espero que vocês estejam todos bem. E no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como cuidar de morangos em vaso. Isso mesmo pessoal, você que tem o seu pezinho de morango aí e está com dúvidas de como cuidar do seu pezinho de morango em vasos, eu vou te ensinar nesse vídeo que é bem fácil e bem simples você ter o seu pé de morango em vaso e dando fruto pessoal, isso mesmo, frutificando. Então se você já gostou desse assunto, se você já gostou aí que eu vou dar muitas dicas para vocês sobre essa planta, eu peço que você fique comigo aqui nesse vídeo porque eu vou te ensinar como cuidar de morangos em vaso. Isso mesmo pessoal, e se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Flores para Você. Peço a você que ainda não é inscrito no canal que se inscreva e deixe aquele like para nos ajudar. O seu like é muito importante para o crescimento do canal. Então que você possa aproveitar ao máximo as dicas que eu vou te passar nesse vídeo. Bora para o vídeo pessoal! Então pessoal, a primeira dica que eu vou passar para vocês, para você cuidar do seu morango em vasos, é que a terra do seu moranguinho precisa estar sempre úmida. Ele gosta muito de umidade. É uma planta que se desidrata muito facilmente. Então você precisa sempre manter o substrato úmido. Lembrando pessoal, que o substrato dessa planta precisa ser bem drenável para que não fique com seu solo encharcado. Então certifique-se de fazer um substrato bem drenável para que possa aí estar umidificando a sua planta e não encharcando. Beleza pessoal? A sua planta precisa de muita umidade, mas não precisa estar encharcada. Essa é a primeira dica. Outra dica muito importante pessoal, é que a planta de vocês, o morango, ele gosta de um clima ameno. Então é importante que você caça em um local sombreado para que ele possa ficar. Ele precisa de muita claridade, mas não suporta o sol direto. Então jamais deixe a sua planta sobre luz solar direta. Precisa de claridade, mas também precisa de sombra. Essa sombra vai fazer com que o seu morango fique sempre fresquinho, porque o morango ele gosta de um clima mais frio, mais ameno. Outra dica muito importante pessoal, é sobre a adubação do seu morango. É necessário que você faça a adubação periodicamente. Eu sempre adubo a minha planta com farinha de osso, mas você pode estar usando o adubo da sua preferência. O importante é que você faça uma adubação periodicamente. Além que eu uso farinha de osso, também estou sempre colocando adubos orgânicos, que eu mesmo preparo aqui na minha casa. Então pessoal, essa dica é uma das mais importantes. É sobre a adubação. Porque sem adubação, seu pé de morango não vai ter força para produzir frutos. Ele pode até ficar bonito, mas não vai produzir frutos. Beleza pessoal? Outra dica muito importante pessoal, é que quando a sua planta soltar o estolão para você fazer outras mudas, você não deixe por muito tempo. Faça logo uma nova muda. Se você não quiser fazer mudas, você corte o estolão, porque o estolão vai consumir muita energia do seu pé de morango. E assim vai atrapalhar ele gerar frutos. Então se o seu pé de morango está trazendo para você novas mudas, já tem estolão, ou você faça as mudas, ou você retira o estolão para que não tome aí a energia da sua planta. E assim acabe atrapalhando a sua planta a frutificar. Beleza pessoal? Então você percebeu que a sua planta soltou o estolão para poder fazer novas mudas, faça logo essas novas mudas. Ou então retira o estolão. E então pessoal, essas foram as dicas de hoje de como cuidar do seu pé de morango em vasos. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha sido bem esclarecedor. E que se você gostou, deixa o like aí para nos ajudar. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau pessoal!